O animal em questão é este gato. Ele foi parar na árvore depois de fugir dos braços da dona, enquanto era levado para ser avaliado pela primeira vez por uma veterinária. Ana Cláudia conta que havia retirado o bichano da gaiola enquanto entrava na clínica, que fica a poucos metros da Praça Cesar Alvim. Foi neste momento que ele pulou dos braços dela, atravessou a rua e subiu na árvore. Ela disse que por mais de uma hora tentou de tudo para fazer ele descer. Atravessou a rua e subiu na árvore. Tentou chamar, mas não tem jeito não. Só com o bombeiro. Parece que está meio assustada agora. Tá. Já estava, né? Agora mais ainda. Ana Cláudia então decidiu chamar os bombeiros civis de Caratinga. O escolhido para subir na árvore foi o próprio comandante da corporação. O bombeiro balançou o tronco onde o gato estava por várias vezes. Mas apesar de assustado, o animal usou as garras para se manter preso nos gravetos finos da árvore. Com medo de que o bichano se machucasse na queda, a dona do gato, na verdade da gata, pediu a ajuda de populares para esticar uma lona na tentativa de aliviar a queda. A veterinária que iria avaliar a gatinha disse que os gatos raramente se machucam em quedas de árvores. Eles conseguem pular de uma altura bem grande e não se machucar. Essa é a tendência do gato. O risco maior aqui é ele voltar para a rua. Ele voltar para a rua e carro pegar. A ação de resgate chamou a atenção de dezenas de curiosos. A cada movimento da gata Kiara de apenas um ano, o público se assustava. Foi então que os bombeiros decidiram utilizar um bastão para forçar a gatinha a pular. Kiara tentou resistir, mas acabou pulando em cima do plástico e caindo no chão. Ainda assustado, o felino driblou as pessoas e correu entre os carros até entrar em uma lanchonete. Em seguida, a gata foi resgatada e colocada novamente na gaiola para alívio da dona e das pessoas que pararam para assistir o salvamento na árvore. O pessoal estava tentando ver se tirava o gatinho de qualquer maneira, mas parecia que o bicho não queria sair de jeito nenhum. Eu mesma fiquei muito preocupada porque o pessoal estava ali com uma lona e eu achei que ficou assim, muito apavorado para pegar ele e ele estava muito nervoso. Para os bombeiros, a vida de um animal também deve ser preservada, mas para um trabalho como esse, é preciso estar atento à própria segurança. A dificuldade maior foi subir, porque a árvore é muito fina, é uma árvore perigosa, está quebrando alguma galha, então tem que ter uma precaução melhor para não estar correndo risco de duas vítimas ao mesmo tempo. Então, vamos lá.